No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que ficou o apartamento no UAU completamente pronto. Então vem comigo! E se você for novo por aqui, se inscreve no canal e ative o sininho porque a gente tem conteúdo de arquitetura e decoração toda semana. Então aqui é o hall. Primeira coisa que a gente abre e a gente se enxerga, né? A gente vê o espelho aqui. Logo do lado do espelho a gente tem esse cabideiro. Olha que amor, gente! Aqui a gente tem esse bauzinho. Dá para guardar o sapato, tá? De pé, né? O sapato vai caber de pezinho assim. Mas ó, é um apoio bem pequeno. A gente não é profundo como se fosse um... A ideia não é ser um banco, tá? É para apoiar. A gente consegue apoiar, tirar o sapato e guardar. Mas não tem uma profundidade muito grande aqui, tá? Porque o que a gente fez? A gente tirou, ó, o marco da porta. A gente tirou esse lado do marco, ó, e encaixamos aqui uma moldura em marcenaria. Então a profundidade que a gente tinha aqui, que é super pequeninha, a gente conseguiu fazer esse mini bauzinho, tá? Mas foi intencional. Mas aqui a gente tem a sala de jantar, né? E essa cristaleira aqui, linda. Uma gaveta, portinhas, ó. E ó o que tá aqui. O dito cujo. O quadro de luz. Tá bem escondidinho. Aqui a gente tem essa divisa. Logo aqui, a gente tem a sala de estar. E pra cá, a gente tem a cozinha. Ó, e aqui, o legal desse projeto é isso. A gente consegue separar, ó. A gente tem essa porta de correr e a gente consegue separar os espaços. Então, se quiser só ficar dentro da cozinha, consegue ficar lá, fechado. Não precisa tá com comunicação com a sala, né? Então a gente tem essa separação. Mas tem outra, tem outra intenção de projeto atrás disso, tá? Que é aumentar a bancada. Porque, ó, como a gente pode ver aqui, a gente tem uma bancada super restrita aqui nessa cozinha. A gente tem a geladeira aqui. E aqui a gente tem pouca área de trabalho, né? A gente fica com pouca área. A gente não fica com muita área de bancada mesmo. Ó, então assim a gente consegue ter mais bancada na cozinha. E também serve pra fazer rápidas refeições, ó. Então, a gente tem aqui uma banqueta. E a gente consegue fazer pra tomar um café da manhã, coisas que são mais rápidas, pra não ter que usar lá a sala de jantar. Além disso, como eu falei, esse projeto, ele é multi, porque a gente separa, mas a gente também pode unir. Porque a gente pode abrir tudo. E essa mesinha aqui, ela é móvel. Então, se eu quiser, posso colocar ela aqui na lateral, tirar ela e ficar com tudo livre, tá? Então, a gente consegue ter essa dinamicidade dentro da casa. A gente consegue ter uma casa tanto fechada quanto uma casa totalmente unificada. Ali a gente tem a lavanderia. Pra cá, então, a gente tem o escritório, que tem uma... um sofá-cama. Aqui a gente tem prateleiras iluminadas também. Aqui a gente tem prateleiras iluminadas. Aqui um armário todo ripado, painel ripado embaixo. Aqui é o banheiro social. Pasmem, esse MDF aqui é o verde da Bernacke e ele é verde. Não parece, né? Parece que ficou cinza, assim, dentro do contexto. Mas ele é um verde muito bonito. E eu gostei bastante desse acabamento, porque ele é MDF, mas ele parece muito... o acabamento dele ficou super bom e parece quase como laca. Então, assim, fica aí uma boa dica, porque laca é a pintura sobre a madeira. E sempre tem um valor mais elevado do que quando a gente faz projetos com acabamentos já prontos, né? Com melaminas prontas. Então, esse verde foi um... uma boa sacada da Bernacke, que eu realmente gostei e gostei muito de trabalhar. Ficou muito bonito no ambiente. Aqui a gente tem a suíte. E o espelho retroiluminado, que quem me segue lá no Instagram viu o quanto eu mostrei esse espelho. Então, assim, e aproveita, se não me segue lá no Insta, ó, vou deixar aqui no vídeo o meu nome no Instagram, que é já confere lá pra me acompanhar, porque eu mostrei todo o passo a passo dessa obra acontecendo lá no Instagram. E aqui é o banho da suíte. E aqui é o banho da suíte. E aqui é o banho da suíte. E aí E aí Obrigado.